Oiê, a louca, peraí Hoje a gente tá tentando fazer uma cobertura aqui de um evento que é da Daydream E a edição especial de hoje The 100 Con Hoje a gente tem aqui a Rihanna, a Eliza e o Thomas Que faz o malvadinho Que não é malvadinho O que ele faz mesmo? Ah, eu queria trazer a Alex Ninguém quis trazer a Alex E é isso, espero que vocês gostem Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau